Fala pessoal, todos bem aí? Iniciando os tira dúvidas do dia e são vários, então vamos lá. Lucas Gilberto pergunta no vídeo da guitarra Tajima TG530. Mestre, essa ponte é móvel? Foi deixada uma guitarra dessa aqui e a ponte é fixa. Lucas, nunca vi uma TG530 com ponte fixa, só com ponte de Stratocaster, que sim, é uma ponte trêmulo tradicional de extrato. Você consegue fazer tanto efeitos de vibrato, quanto algumas modulações um pouco mais severas para o lado grave, pelo menos, com esse tipo de ponte. Então, se você quiser me passar uma foto no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, me manda, eu dou uma olhada. Se você for de São Paulo, a gente agenda algum tipo de atendimento aí para te ajudar, tá bom? Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu. Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutieria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.